Bem-vindo mais uma vez ao canal noticiário Tortuga Online. O assunto de hoje é a importância da suplementação para melhorar a rentabilidade no campo. Olá, tudo bem com vocês? O Vitor Brito, supervisor técnico comercial da DSM, conversou com a gente e falou um pouquinho sobre o que é a suplementação e a importância dela no campo. Talvez um dos assuntos mais discutidos há muitos anos, mas também um dos mais negligenciados pelo produtor, seja ele um pequeno produtor, um médio ou grande. Para a gente ir na essência do assunto suplementação mineral no coxo, a gente tem que entender um pouco do que é essa suplementação. A suplementação nada mais é do que um complemento, do que aquele animal não consegue buscar na pastagem, através dos volumosos suplementares que ele consome, através dos grãos que participam do balanceamento da dieta. E essa suplementação é isso, ela é um complemento. Ela é um complemento da exigência daquilo que o animal não consegue buscar nos alimentos que ele consome na dieta. E isso nós temos tanto em clientes menores quanto em clientes maiores. A gente vê essa dificuldade de, às vezes, entender o que é a suplementação mineral no coxo e a sua importância. E a solução que a marca Tortuga tem para animais em suplementação de coxo é o bovigol de pasto. Um suplemento completamente balanceado para atender diversos tipos de categorias animais, desde a recria até a lactação. E uma das maiores dúvidas de muitos produtores é se a suplementação é um gasto, um custo para a fazenda ou um investimento. Vejam a entrevista do Frederico Trindade, que fala sobre a rentabilidade da suplementação para você, produtor. Rentabilidade sempre foi um assunto bastante polêmico para conversar com o produtor, com o pecuarista, com a agricultura familiar. Porque, justamente, é um assunto polêmico, mas não menos importante para se conversar dentro das fazendas, dentro das propriedades. Mas, justamente, é no desafio que a gente tem que avaliar nas propriedades. Processos, custo de produção, gestão é fundamental hoje, no nível de competitividade que a gente vive, a gente saber o custo de produção, saber a lucratividade por hectare do pecuarista, transformar isso, talvez, em outras moedas correntes localmente. E, para isso, a gente tem um trabalho de gestão desenvolvido pela DSM, que está aí à frente de algumas fazendas, fazendo o custo de produção, mostrando relatórios aos produtores, trabalhando com benchmark, justamente, para o produtor saber, efetivamente, quanto ele está ganhando, se é um negócio viável, se não, se dá tempo de alterar algo na propriedade, para que se possa, realmente, ter uma lucratividade na fazenda, que seja interessante. E isso a gente fala, independente do nível de produtor, independente do número de vaca, do volume de leite produzido, sempre o que a gente quer, obviamente, é estar feliz, é estar trabalhando, mas é estar ganhando dinheiro. E essa visão empresarial é que, justamente, o produtor precisa ter. E, para isso, precisa fazer gestão. E o que precisa, justamente, para a gente estar ganhando dinheiro, estar contente com a atividade, é organizar os processos na propriedade, mas, principalmente, é ter indicadores zootécnicos, indicadores econômicos, isso a gente tem uma equipe que pode fazer e pode contribuir com isso na propriedade, pode comparar dados com outras propriedades, que é o que a gente chama de benchmark. Então, é um trabalho completo que a DSM faz hoje aí no campo, trazendo solução para o pecuarista, trazendo solução para o produtor rural, seja ele empresário, seja agricultura familiar, que é o que a gente precisa ver eles ganhando dinheiro, justamente. E, para isso, precisa ajustar os processos, fazer custo de produção e, com certeza, organizando esses processos, fazendo custo de produção, sabendo quanto se ganha, onde se pode melhorar na fazenda, justamente, é onde a nossa equipe pode contribuir com isso. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e acesse o nosso site, tortuga.com.br, para você entrar em contato com um técnico, ver o nosso portfólio de produtos ou qualquer outra informação. Lembrando que tem vídeo novo toda terça-feira, às 19h, aqui no canal. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau!